Vou te mostrar o quanto quero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Essa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, ah, 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 ah Brasil, Cuba, Marte, Mica E no caminho de sua inversão A saudade de quem fica Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso bom Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Ah, essa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Gram, lanver, lamba, um a a Te querer ser, está sempre lá Gram, Вот, 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 вот Te querer ser, está sempre lá Todo mundo Lamb, Вот, вот, вот Te querer ser, está sempre lá 캐릭 «С sakura» Lamb, suceda Te querer ser, está sempre lá Vem lá, vou te mostrar o quanto quero Aprender o teu sorriso Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e a esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Força tamanha que me lembra, lembra A seguir nessa vida Lamba, lambê, lambada Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambê, lambada Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambê, lambada Te querer ser Estar sempre lá Lamba, lambê, lambada Te querer ser, está sempre lá Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum arrebitado Vem que eu vou te ensinar A dançar, merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum arrebitado Vem que eu vou te ensinar Pra dançar, merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Deixa rolar que vai, deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue A senhorita, você vai gostar Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zuzum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zuzum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Anjo no céu Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zuzum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo no céu Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zuzum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Haja amor, haja amor Nas estradas do teu corpo teu tesouro é teu sabor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador Haja amor, haja amor 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 Um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Música Dançando lampada Música 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 Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida Oi, adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida Adocica, 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 adocica Adocica, 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 adocica O meu coração quando vê você, bate tênis O meu coração quando, oi A dor fica, meu amor, a dor fica A dor fica, meu amor, a minha vida, oi A dor fica, meu amor, a dor fica A dor fica, meu amor, a minha vida, oi A dor fica, meu amor, a dor fica A dor fica, meu amor, a minha vida Morena, doce, gostoso, magia do meu prazer Me faz gato e sapato, me dá, me dá mais prazer Morena, doce, gostoso, magia do meu prazer Me faz gato e sapato, me dá, me dá mais prazer, oi A dor fica, meu amor, a dor fica A dor fica, meu amor, a minha vida, oi A dor fica, meu amor, a dor fica A dor fica, meu amor, a minha vida, oi Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando, oi A dor fica, meu amor, a dor fica A dor fica, meu amor, a minha vida, oi A dor fica, meu amor, a dor fica Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tenta oferecer Querer paz e amor, ter força e crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou brocha, que eu quero Marcar a brocha pra lambadear Fazer meus filhos, depois poder criar Com pradinho na mão, um sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Se seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tenta oferecer Querer paz e amor, ter força e crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou brocha, que eu quero Marcar a brocha pra lambadear Fazer meus filhos, depois poder criar Com pradinho na mão, um sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Maravilha, não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar, oba, oba Sou bonito como a parte humilê Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tenta oferecer Querer paz e amor, ter força e crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou brocha, que eu quero Marcar a brocha pra lambadear Fazer meus filhos, depois poder criar Com pradinho na mão, um sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Maravilha, não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar, oba, oba Sou bonito como a parte humilê Maravilha, não pode pensar Música Maravilha, não pode pensar Que já não tem tempo a perder O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós O calor pra sentir, lamba te colorir Tua força sair na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba amor que chegou, o momento de amar Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós Venha pra dançar, dançar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Deixa a hora passar O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós Ei, venha pra dançar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Deixa a hora passar, passar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Vem amor comigo Vem amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Me faz da vida um mar de emoções Vem amor comigo Vem amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Me faz da vida um mar de emoções Bambolê Só eu e você no bambu Bambu Bambolê Só eu e você no bambu No bambu Bambolê Bambolê Só eu e você no bambu No bambu Bambolê Bambolê Vem amor com a vida um mar de emoções Vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Me faz da vida um mar de emoções Vem amor comigo Vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Me faz da vida um mar de emoções Bambolê Só eu e você no bambu Só eu e você no bambu No bambu Bambolê Só eu e você no bambu No bambu Bambolê Preta você é minha paixão Estrela encandescente no meu mundo de ilusão Sobe e desce rolando no chão É toque, toque no meu coração Bambolê Só eu e você no bambu No bambu Bambolê Bambolê Só eu e você no bambu Bambu Bambolê Bambolê Só eu e você no bambu Bambu Bambolê Bambolê Só eu e você no bambu Bambu Bambolê Só eu e você no bambu Bambu Eu sou do clima, uso brinco e faço som Sou debocheiro, ser bom, meu bom Sou de rádio, africana, quero grana americana Meu país eu quero é mais feliz Eu sou esperto e por isso sou burguês Em qualquer lance nunca entrei de vez E alguém espera alguém na cama Mas uma vida vem pra lona E prazer só faz deixar feliz Para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a nação do Zé, né não É um 7-1, oh bé, de Adão Então para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a nação do Zé, né não É um 7-1, oh bé, de Adão Em tempo frio a gente faz amor Não rola ponte nem tampouco cobertor Aí vem transpação da cama Vem a mesa americana E ninguém tem grana pra pagar Quando desperto, chego junto e faço amor Vou pago-me pra esquecer o horror Que a nossa vida americana Sempre bem sacana Ninguém tem grana pra pagar Para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a nação do Zé, né não É um 7-1, oh bé, de Adão Então para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a nação do Zé, né não É um 7-1, oh bé, de Adão Para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a nação do Zé, né não É um 7-1, oh bé, de Adão Então para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a nação do Zé, né não É um 7-1, oh bé, de Adão Para de transar, oh bé, eu não Para de comer, Adão, eu não Para de comer, Adão, eu não Morena que dança no mar de alegria E faz a tribo cair na folia E faz a tribo cair na folia Vai ficar muito melhor, minha energia Tá que tá ficando bom no dia Vai ficar muito melhor, minha energia Sonho de salsa, tropicaliente Quando encarar, escancara o coração da gente Oh, 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 oh Em Luara, o coração da gente Oh, 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 oh Em Luara, o coração Morena que dança no mar de alegria E faz a tribo cair na folia Tá que tá ficando bom no dia Vai ficar muito melhor, minha energia Tá que tá ficando tão bom no dia Vai ficar muito melhor, minha energia Vou te cantar Mantras boleros Tちゃim em Luara Repetindo vai com a manteiga Oh, 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 oh Em Luara, o coração da gente Oh, 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 tropicálico Moara do coração Morena que dança no mar de alegria E a morena que dança no mar É, tá que tá ficando bom, o dia vai ficar muito melhor Minha energia, tá que tá ficando bom, o dia vai ficar muito melhor Minha energia, morena que dança no mar de alegria E aí morena que dança no mar, que passa a vida aí na folia É, tá que tá ficando bom, o dia vai ficar muito melhor Minha energia, tá que tá ficando bom, o dia vai ficar muito melhor Minha energia, vou te contar lendas de Havana Ritos de amor, sobre a lua pan-americana Trafica linda, vem no ar, o coração da gente Trofica linda, vem no arar o coração da gente Trofica linda, vem no arar o coração da gente Trofica linda, vem no arar o coração da gente Oh, 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 tropica linda, oh, oh, em Luara, o coração da gente Oh, 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 tropica linda, oh, oh, em Luara, o coração Sou o andarilho que caminha pelo mundo sem parar Em busca de um abrigo e de uma mão pra me apagar Veste mundo eu sei que nada vou levar E tudo que me resta só me deixa desejar É solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmin É solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmin É dia que amanhece, amanhã que aqui floresce Deus que me guarde do futuro que antecede É dia que amanhece, amanhã que aqui floresce Deus que me guarde do futuro que antecede É solveni, é solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmin Oi, 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 É solvenil, é solvenil, mas mesmo assim tem suzeiro de jasmim É solvenil, é solvenil, mas mesmo assim tem suzeiro de jasmim É dia que amanhece, amanhã que é que floresce Deus que me guarde do futuro que eu me persegue É dia que amanhece, amanhã que é que floresce Deus que me guarde do futuro que eu me persegue É solvenil, é solvenil, é solvenil, mas mesmo assim tem suzeiro de jasmim É solvenil, é solvenil, é solvenil, mas mesmo assim tem suzeiro de jasmim Sou o andarilho que caminha pelo mundo sem parar Em busca de um abrigo e de uma mão pra me apagar Deste mundo eu sei que nada vou levar E tudo que me resta só me deixa desejar É solvenil, é solvenil, é solvenil, mas mesmo assim tem suzeiro de jasmim Falei, falou, falei, 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 falou Por favor me diga logo que tipo de rei eu sou Falei, falou, falei, falei, falou Por favor me diga logo que tipo de rei eu sou É solvenil, é solvenil, mas mesmo assim tem suzeiro de jasmim Essa nega quer O que é a vate cheira e dá pra quem eu acaraché É que essa nega quer Tudo que ela pede eu dou de colher É que essa nega quer Sou o homem dela, ela é minha mulher É que essa nega quer Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beira Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beira Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Comprei uma variante, a nega vendeu Que que essa nega quer? Eu fiz uma boqueca, a nega não comeu Que que essa nega quer? Sandi uma parada e a nega matou Que que essa nega quer? Eu levo a meio-múria, a nega derrubou Que que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beira Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beira Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beira Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beira Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz te abaixar Esquecer essa coisa, você irá Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada Dançando lambada Bom jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando De tantos desejos aflitos Tua pele lisa nem porpoçar Dançando lambada 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 Põe morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa, você irá Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada 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 Bom jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando De tantos desejos aflitos Tua pele lisa nem porpoçar Dançando lambada Dançando lambada Foi morir na cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa forseira Desse jeito não sei o que será Felizmente morar era você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Um jeitinho o neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo rossar Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Balance no A, no V, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu, meu, prazer Meu corpo no teu corpo Bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem minha paixão Dance, balance, dance Dance, 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 meu bem Eu estou com você Não te troco por ninguém Dance, balance, dance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Yeah Música 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 Balance no A, no V, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu, meu, prazer Meu corpo no teu corpo Bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Estou firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem minha paixão Dance, balance, dance Dance, dance, meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance, dance Dance, 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 meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance, dance Dance, dance, meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance, dance Dance, meu bem Vem, eu estou com você Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar Se o ritmo é quem te bate, que bate com emoção Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então A fruta é madura e da árvore não vai cair A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chamam que eu vou Te sinto por dentro, te levo na palma da mão Te toco no centro, te abro o tesão Brincando, bulindo, ardendo sem medo do prazer Cara de diabo, bondade e bebê É mesmo o luxo, o elógico, o que é sensual Eu vou ser pecado melhor do que o original São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chamam que eu vou Música 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 E aí E aí Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Tieta não foi feita Na costela de Adão É mulher, diabo É a própria tentação Tieta é a serpente Que inventava o paraíso Ela veio ao mundo pra virar Nossas juízes Tieta, Tieta Pelos olhos de Tieta Me deixei guiar Tieta, Tieta No frente de Tieta Encontrei o meu lugar Tieta, Tieta Nos seios de Tieta Construí meu ninho Na boca de Tieta Morri como um passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Tieta é a tua grécia Lua cheia de tensão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Tieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata a gente Mas o sol do meu sertão Vem meu amor Vem com calor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Tieta é a tua grécia Lua cheia de tensão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Tieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata a gente Mas o sol do meu sertão É lua, estrela, nuvem É lua, estrela, nuvem Lua, estrela, nuvem E lua, estrela, nuvem E o sol do meu sertão É lua, estrela, nuvem Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Bora, cundá, cundê, cundá Quando o seu foco no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte, a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte, a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que vou? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta, preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Para o meu se encontrar Quando o seu foco no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte, a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte, a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Oh, preta Preta, fala pra mim Para como é como é que eu vou andar Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Para o meu se encontrar Quando o seu foco no meu se encontrar